Pra você ser grande tem que ser pequeno Pra você crescer tem que se humilhar Deus quebra um vaso velho e faz um vaso novo E enche de renovo pra poder usar Pra você ser grande tem que ser pequeno Pra você crescer tem que se humilhar Deus quebra um vaso velho e faz um vaso novo E enche de renovo pra poder usar A Bíblia fala de um certo gigante Que afrontava o povo de Israel Porém aquele temido grande Golias Estava mexendo era com o Deus do céu Mas Deus usou apenas um menino Com uma funda e cinco pedras na mão Com uma delas ele acertou a testa Daquele gigante que tombou o chão Pra você ser grande tem que ser pequeno Pra você crescer tem que se humilhar Deus quebra um vaso velho e faz um vaso novo E enche de renovo pra poder usar Pra você ser grande tem que ser pequeno Pra você crescer tem que se humilhar Deus quebra um vaso velho e faz um vaso novo E enche de renovo pra poder usar O grande rei Nabucodonosor Comeu capim porque não se humilhou Por se achar que já era muito grande Ao nosso Deus ele não glorificou A Bíblia conta de um certo rei Herodes Na sua história vejo o que aconteceu Aquele rei morreu com medo de bicho Porque não se humilhou e por não dar glória a Deus Pra você ser grande tem que ser pequeno Pra você crescer tem que se humilhar Deus quebra um vaso velho e faz um vaso novo E enche de renovo pra poder usar Pra você ser grande tem que ser pequeno Pra você crescer tem que se humilhar Deus quebra um vaso velho e faz um vaso novo E enche de renovo pra poder usar Você é irmão que se acha muito grande O nosso Deus é o mesmo não mudou Tenha cuidado para não comer capim Igual o rei Nabucodonosor O rei Herodes morreu com medo de bicho Você já sabe mas eu quero te avisar Cuidado irmão pra não acontecer contigo Abre agora tua boca e comece a glorificar Pra você ser grande tem que ser pequeno Pra você crescer tem que se humilhar Deus quebra um vaso velho e faz um vaso novo E enche de renovo pra poder usar Pra você ser grande tem que ser pequeno Pra você crescer tem que se humilhar Deus quebra um vaso velho e faz um vaso novo E enche de renovo pra poder usar Pra você ser grande tem que ser pequeno Pra você crescer tem que se humilhar Deus quebra um vaso velho e faz um vaso novo E enche de renovo pra poder usar Pra você ser grande tem que ser pequeno eles têm que se humilhar Deus quebra um vaso velho E faz um vaso novo E enche de renovo Pra poder usar Aleluia, louvado seja Deus A paz do Senhor, meu Senhor Os irmãos rossenses pra tocar Esse forrózinho, eu sou meio atrapalhado Tenho que ensaiar pelo menos um mês Ai, Jesus Tem misericórdia Mas ficou mais ou menos, né meus irmãos Se vocês gostaram desse forrózinho aí Do Dinamite Barros Eita, homem de Deus Pra você ser grande Vocês estejam comentando aí, tá, povo de Deus Ixi, vou embora Tomar o meu cafezinho e sair voado Porque eu já tô atrasado Tô muito feliz, meus irmãos Que tá chegando sexta-feira, ô glória Tem coisa melhor, meus irmãos Do que louvar a Deus Se você quer ser feliz Glorifica, dá glória a Deus Meus irmãos Apesar dos problemas Das lutas que a gente enfrenta Mas quando a gente começa a louvar Glorificar A gente esquece E lembra só do céu, né Por isso que o irmão rossenses é alegre Porque eu louvo Eu glorifico a Deus Meus irmãos Louvado Senhor Seja o teu nome para sempre Em nome de Jesus Eu sou igual a vocês, meus irmãos Não sou diferente de ninguém Sou pecador Sou falho Mas Jesus é grande em nossas vidas Amém? Receba Meus irmãos Fiquem na paz do Senhor Jesus Se vocês gostaram Deste simples vídeo Ou vídeo, né Comente aí, por favor Compartilhe os meus vídeos Se inscreva no meu canal Se você gostar dos meus conteúdos E jamais esqueça Não esqueça Jamais de dar o joinha Tá Para que o YouTube Recomende para mais pessoas Beijo no coração de todos Fui, tchau 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 Tchau